A gente começa a semana com mais um escândalo envolvendo esse governo. O senador Humberto Costa já falou, já anunciou que nós estamos entrando com uma representação no dia de hoje na Procuradoria-Geral da República, vamos entrar com outra representação no Conselho de Ética da Presidência da República e nós estamos defendendo na tribuna o afastamento imediato do ministro Geddel Vieira Lima. Agora, senhor presidente, pouco mais de seis meses desse governo de Michel Temer, está claro que o governo acabou. Não é pela crise apenas com o Geddel, é pela situação do país e as medidas que estão sendo tomadas por esse governo. Então, nós estamos numa violenta crise econômica, crise política e vamos entrar talvez na maior crise social da história desse país. É importante dizer, e a senadora Glaze há pouco falou sobre isso, que antes, quando a Dilma estava na Presidência da República, eles diziam o seguinte, é tirar a Dilma, vai haver a recuperação da confiança dos empresários, vai haver investimento e nós vamos crescer. As previsões para esse terceiro trimestre agora eram de recuperada já do crescimento econômico. O que aconteceu foi justamente o contrário. Eu, quando olho para a situação do Rio de Janeiro, e são 20 estados que estão com problemas, a gente vai ter crise maior em outros estados, a gente vê não só o corte de salário dos funcionários públicos, os funcionários públicos não estão recebendo, o governador Pesão mandou uma proposta de corte, que era de corte 30% dos salários dos funcionários e dos aposentados, mas tem muito mais. Lá no Rio de Janeiro, pararam, por exemplo, o aluguel social, que era destinado àquelas famílias que foram removidas de áreas de risco, pararam um programa Renda Melhor, que complementava o Bolsa Família para 110 mil pessoas, fecharam os restaurantes populares. E eu fico vendo, numa situação como essa, é claro que no caso do Rio, teve muito problema do governo estadual, isenções de todo tipo para as empresas, corrupção. Agora, teve uma frustração violenta de receitas também. Senador Lazier, nós não temos como sair dessa situação se o país não voltar a crescer. Aqui é o problema, nós estamos com mais de seis meses, o governo teme, eu pergunto, qual a medida para colocar o país de novo na rota do crescimento, da geração de empregos? Nada! Parece que eles estão ali sem ter o que fazer um Forrest Gump e eles apostam tudo em duas coisas. Essa PEC 55, que era a antiga PEC 241, e a reforma da Previdência. Novamente para tentar, segundo eles, depois da aprovação disso, retomar a confiança dos empresários para que volte a haver investimento e a economia se recupere. Só que o problema hoje não é de confiança de empresário da economia, o problema é que a demanda está muito desaquecida, não tem gente para comprar. Ao invés dessa PEC 55, o correto era um plano de investimentos, era mais investimento público, mais investimento em educação, mais investimento em saúde, aumentar gasto social. O presidente Lula, em 2008, naquela crise, além do PAC, aumentou em 10% os gastos sociais. Era o que ele dizia, colocar dinheiro na mão do pobre. E aquele dinheiro movimentou a economia. Essa PEC é justamente o contrário do que a gente devia fazer, senhores. Eu chamo atenção numa crise como essa. Essa proposta aqui é um absurdo. Nós vamos aprofundar a desaceleração econômica. Nós estamos vivendo isso desde 2015, na verdade, quando o Levi era ministro da Fazenda. Porque o que o Levi fez? Fez um ajuste fiscal violentíssimo, 2,3% do PIB, a economia afundou, houve frustração de receita que a dívida aumentou. Isso continua acontecendo em 2015, 2016. E os senhores vêm falar de um plano de austeridade de 20 anos. Aqui a senadora Gleides e o senador Humberto Costa também falaram antes. Lá nos Estados Unidos, o Trump está falando de um plano de obras públicas de 1 trilhão de dólares. A União Europeia, na semana passada, começou a discutir estímulo fiscal, 50 bilhões de euros para reativar a economia. E aqui nós estamos nessa maluquice de ajuste, de austeridade. Os senhores não estão tendo a dimensão. E esse presidente Michel Temer, ao meu ver, se mostra incapaz de estar à frente do Brasil num momento como esse. Essa situação do Rio, senador Lazer, pode ficar certa. Se a economia não se recupera, vai acontecer em outros estados. E o mais grave é que o programa apontado por essa PEC 55 vai justamente cortar gastos sociais. Aqui não tem jeito. Não adianta dizerem, como eu escuto aqui, ah, não, não vai cortar educação, não vai cortar saúde, o Congresso é que vai definir. Eu tenho sempre repetido isso. Nós estamos gastando 19,3%, 0,8% do PIB de despesas primárias. Isso é muito pouco. Na Europa, o gasto em despesas primárias é algo em torno de 40% do PIB. Porque lá eles têm um Estado do bem-estar social consolidado. Aqui não. Aqui nós começamos a construir o Estado do bem-estar social pós-constituinte. Foi ali que a gente conseguiu ampliar, vincular recursos para a educação, depois com a emenda constitucional, vincular recursos para a saúde. E aqui eu quero falar sobre os gastos. Porque muita gente vem dizer, ah, não vai ter corte. Pois bem, dos 19,8% em despesas primárias, 40%, 8,1% do PIB é previdência, 4,2% é gastos com pessoal, 3,3% despesas obrigatórias, abono em seguro-desemprego e benefício de prestação continuada. São os maiores gastos desse item. E as despesas discricionárias estão na ordem de 4% do PIB. Aí é o funcionamento de tudo que é Ministério, recursos de saúde e recursos da educação. Pela proposta do governo, nós vamos sair em 19,8% do PIB de gastos e despesas primárias para 14,8% do PIB. Isso significa um corte de 5 pontos percentuais em 10 anos. Isso só pode ser feito com um mix de maldades. Primeiro, em relação à despesa do pessoal, eles querem voltar aqui à política do Fernando Henrique Cardoso, que foi reajuste zero para os servidores públicos. Isso vai vir. Em relação à previdência, nós temos vários estudos aqui que mostram que a previdência e os gastos vão aumentar, porque, por questões demográficas, ele vai chegar a 9% do PIB no próximo período. Para recuar gastos da previdência, eles vão ter que mexer na vinculação do salário mínimo com a previdência social. E aqui nos gastos sociais vão ter que mexer benefício de prestação continuada, abono e seguro-desemprego. Benefício de prestação continuada, é importante que as pessoas saibam, nós estamos falando de um salário mínimo que é pago para idoso e para pessoa com deficiência numa família que tem renda inferior a um quarto de salário mínimo. E saúde e educação vão ser devastadores. O professor João Sicsu fez um estudo sobre saúde e educação e dizia o seguinte, se essa PEC existisse desde 2006, ou seja, há 10 anos atrás, o orçamento de 2015, que foi de 103 bi, seria de 31 bi na área da educação. E na saúde, que foi de 102 bi, seria de 65 bilhões. Então, para chegar ao que eles querem, senador Humberto Costa, vai ser um mix de maldades. Retirada de recursos da saúde, retirada de recursos da educação, praticamente você vai acabar com alguns ministérios que não vão conseguir funcionar, ataque na previdência social e ataque nas políticas de assistência. Que essa foi uma vitória do governo do presidente Lula. Nós saímos de 13% do PIB para 17% do PIB em gastos sociais. Isso que foi fundamental para reduzir a desigualdade do país. Agora, eu tenho sempre chamado para o debate os senadores que defendem essa PEC 55. Eu, quero, para encerrar, senador, mais um minuto, eu tenho dito que o problema do país é crescimento econômico. É ampliar gastos, investimentos e gastos sociais nesse momento. Por mais que isso signifique aumentar a dívida momentaneamente. Porque nós só vamos resolver o problema fiscal do Brasil quando a economia crescer. O Lula pegou uma dívida de 60%, caiu para 34%, porque a economia estava crescendo. Mas vamos lá, vamos lá. Não precisa concordar comigo. Eu acho que o problema central do Brasil hoje é crescimento econômico. Os que acham que o problema central é um problema fiscal, eu pergunto. Não podiam ter feito uma coisa mais equilibrada? Que pegassem os mais ricos, os banqueiros, os grandes empresários? Não. É um ajuste feito só em cima dos mais pobres, dos trabalhadores, de quem precisa de saúde pública, de quem precisa de educação pública. Em cima de uma reforma da Previdência, presidente, senador Romero Juca, aqui eu pergunto. Qual a autoridade desse governo, de um Geddel Vera Lima que se aposentou com 51 anos? De um Padilha que se aposentou com 53? De um Michel Temer que se aposentou com 55? Qual a autoridade desse pessoal para ampliar a idade mínima para 65 anos? Qual a autoridade do Geddel que recebe cinquenta e tantos mil reais acima do teto? Do Padilha que recebe cinquenta e tantos mil acima do teto para dizer que o problema das contas públicas nacionais é o aposentado que ganha um salário mínimo e que eles querem desvincular? Então, senhores, eu chamo a atenção aqui, encerro o meu pronunciamento, preocupadíssimo com a gravidade dessa crise econômica. preocupadíssimo com a gravidade, se o presidente permitir, com o tempo. Senador Ataíde, a senadora Gleice está inscrito, a senhora pode se inscrever também, mas já está concluindo o pronunciamento, já demos três minutos a mais. Então, como eu sei que esse aparte não ficará só de uma parte, conhecendo o espírito do debate dessa matéria, eu prefiro que o senador Lindenberg possa concluir a sua fala. Eu encerro o meu pronunciamento, senador Romero Juca, preocupadíssimo com a crise, que, ao meu ver, vai virar uma crise social gravíssima e vai ser agravado principalmente por essa PEC 55, que eu acho que vai colocar o país numa situação econômica em que a gente não vai conseguir recuperar o crescimento, até porque nós estamos tendo uma depressão em relação ao consumo das famílias, pelo autoendividamento, pelo aumento do desemprego. e eu espero que os senadores, na hora de votar essa PEC 55, pensem nisso, pensem no tamanho da crise que a gente está vivendo, que vai para os estados, e volto a dizer, nós estamos numa crise política e econômica, mas eu acho que nós estamos entrando numa outra fase, numa fase do aprofundamento de uma crise social, e que nesse momento era necessário ter um governo com firmeza suficiente para fazer o que deve ser feito, ampliar investimentos em educação, saúde e gastos sociais para recuperarmos o crescimento econômico e protegemos os empregos. Muito obrigado.